Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas Pintura em Tecido, mas hoje eu trouxe um vídeo bem diferente para vocês. Como fazer bolo mesclado com massa pronta. Muito legal esse vídeo, ele foi gravado há um tempo atrás, algum tempo atrás, mas eu não coloquei ele neste canal, eu coloquei ele no meu segundo canal, onde eu coloco várias outras coisas de tipos diferentes, mas eu resolvi colocar este vídeo aqui, porque eu percebi que ele é um vídeo muito bom para ficar num canal secundário, então eu resolvi trazer e colocar aqui neste canal principal para vocês. É um vídeo muito legal, de um bolo mesclado, muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu sempre respondo. E segue o vídeo. Oi, boa noite. Eu vou fazer um bolo de duas cores, ele vai ser de dois sabores num bolo só. Aí passei a manteiga, agora eu vou enfarinhar. Esse bolo aqui, já enfarinhei a forma, esse bolo de massa pronta, esse bolo de chocolate e o de festa. Eu vou misturar os ovos com um pouco no meio. Agora você vai dar uma batidinha. Com uma misturada. É assim que eu faço, gente. Se cada um dá um jeito, mas esse aqui é assim que eu faço. É desse jeito que eu faço. Acabei de dar uma misturada com os ovos, agora eu vou acrescentar o leite. Mais ou menos 3 quartos de xícara de leite. Como eu não tenho uma xícara, eu coloquei na caneca. Aqui, vocês podem ver. Se precisar, eu coloco mais. Não vou colocar tudo. Vou colocar, deixar um pouco dentro. Aí eu vou misturar. Vou usar a batedeira, mas se eu não vou usar a batedeira, não se pode que suja muita batidinha. Então eu não vou usar a batedeira, só o gato, tá bom? Agora vamos colocar a massa. Pronto. Vamos colocar o fiesta, porque eu quero que a parte do meio do bolo seja de chocolate. Então essa parte vai para o fundo. Vamos misturar. Vamos lá. Vamos misturando bem. Aí vocês estão pensando assim, nossa, essa massa está dura. Tá? Vou colocar leite. Agora eu vou colocar mais leite, porque ele está muito duro, tá vendo? Vou colocar o resto do leite. Vamos misturando. Eu sempre misturo com o garfo, gente. Mas pode misturar com o garfo também, mas eu acho o garfo melhor. Para bater. Olha só como é que está a massa, tá vendo? Ela não está mais tão dura. Ela já está boa. É nessa consistência aqui. Ela tem que ficar, ó. Esse bolo aqui também, vocês podem fazer assim. Vocês podem vir e colar com um pouco de massa branca. Depois coloca um pouco de massa preta. Depois coloca um pouco de massa branca. E vai fazendo ele, vai ficar como se fosse um mármore, uma zebra. Agora vamos deixar ela do lado aqui. E vamos fazer a massa escura. Os dois ovos. Agora vamos bater. Vamos botar o leite. Mais ou menos. Vocês estão vendo os que ele está? Aqui, ó. Não tudo. Então, mexida, mexida, mexida. O leite e o ovo. Vamos colocar o chocolate. Para mais um pouco de leite. Que vocês viram que a massa está, ó. Dura. E vamos mexer devagar para não dar babuça. Ó, esse aqui ficou um pouquinho mais grossa a massa, ó. Está fazendo sombra. Um pouquinho mais grossa. Eu vou colocar mais chocolate aqui. Porque eu acho que tem pouco chocolate. Vai ficar claro. Chocolate não, gente. É chocolatado. Não é chocolate. Não é chocolate em pó. Esse aqui é a chocolatada. Ele é muito bom para fazer burro. Eu gosto dele. Aí, só mexer. Colocar no forno pré-aquecido durante 15 minutos. Isso, acho que dá até mais aqui no meu. E assar por 45 minutos. Você só pode, se seu forno for assim, mais ou menos igual o meu. Só pode abrir ele com 45 minutos. Só pode abrir ele com 45 minutos. Porque se não, o bolo murcha e vai lá para o fundo. Se ele grudar. Isso. Então, é bom se você deixar para abrir com 45 minutos. Se o forno for bom, 40 minutos. Se for bom o meu, 45 minutos. Para abrir, para ver se ele está assado. Se não tiver assado, eu vou até que seja mais. Coloca de novo. Se não tiver assado, coloca de novo para assar. É isso. Se não tiver a boca ainda. Agora vamos virar. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como ficou. Agora vamos colocar no forno pré-aquecido durante 15 minutos. Vocês podem seguir também como está escrito na lavagem. Olha só, eu coloco o meu em quase 240. 240, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, quase 240. Não chega a 240. O garfo. E ele já está saindo limpo, ó. Ó, o garfo limpo. Então, 45 minutos e o bolo já está pronto. Bom, agora eu vou mostrar o bolo para vocês. Já está mais soltinho. Já está mais soltinho. Está bem soltinho, já está pronto. E aí? 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 muito bom espero que vocês veem o seu like e se inscreva no canal que eu vou estar sempre trazendo coisas diferentes para vocês tchau até mais